Olá meu caro amigo, você está no canal Conto um Conto Coloque o sonho em seu ouvido para ter uma melhor experiência A sua inscrição é muito bem vinda Caso queira ajudar, entre nas plataformas Apoia-se Pix ou PicPen Fique agora com o Conto Conto um Conto apresenta De Stephen King, Jerusalem's Lord Narração, Marcelo Fávaro 2 de outubro de 1850 Caro Bones Como foi bom penetrar no saguão frio e arejado aqui de Chapel Waite Todos os ossos doendo por causa daquela abominável carruagem Necessitando de um alívio imediato de minha bexiga inchada E ver uma carta endereçada com o seu próprio e inimitável garrancho Sobre a horrível mesinha de cerejeira ao lado da porta Esteja certo de que me pus a decifrá-la assim que as necessidades do corpo foram satisfeitas Num banheiro no andar de baixo, friamente decorado Onde eu podia ver meu hálito subindo diante de meus olhos Eu fico feliz por saber que você se recuperou do miasma Que durante tanto tempo esteve instalado em seus pulmões Embora lhe garanta que na verdade simpatizo com o dilema moral que a cura o deixou Um abolicionista enfermo curado pelo clima ensolarado da escravagista Flórida Ainda assim, Bones Peço-lhe como um amigo que também caminhou pelo Vale das Sombras Que se cuide E não se aventure de volta a Massachusetts Até que seu corpo lhe dê permissão Sua mente lúcida e sua pena incisiva Não nos servem pra nada se você regressar ao pó E se o Sul é uma região capaz de curá-lo Não há uma justiça poética nisso? Sim A casa é tão bonita quanto fui levado a crer pelos testamenteiros de meu primo Mas bem mais sinistra Fica no alto de um imenso e saliente promontório A talvez uns dois quilômetros ao norte de Falmont E a uns seis quilômetros ao norte de Portland Atrás dela há cerca de um hectare e meio de terra Dominado outra vez pela natureza da maneira mais formidável Que se poderia imaginar Juníperos, cipós, arbustos e várias formas de trepadeiras Sobem desordenadamente pelos pitorescos muros de pedra Que separam a propriedade das terras municipais Horrorosas imitações da estatuaria grega espiam as cegas Através de todo esse mato No alto de várias pequenas colinas Parecem, na maioria dos casos, prestes a investir contra o passante O gosto do meu primo Stephen Parece ter percorrido toda a escala Desde o inaceitável até o claramente horrível Há uma casinha de verão esquisita que foi quase soterrada pelo sumagre escalate E um grotesco relógio de sol no meio do que outrora deve ter sido um jardim Ele dá o toque lunático final Porém, a vista do salão mais do que justifica tudo isso Tem um panorama vestiginoso dos rochedos ao pé Do promontório de Chapel Waite e do próprio Atlântico Uma imensa janela saliente abre-se para essa paisagem A cujo pé fica uma imensa secretaria De forma semelhante a um sapo Vai ser ótimo para o começo daquele romance Sobre o qual venho falando faz tanto tempo E sem dúvida cansativamente Hoje o dia esteve cinzento Com ocasionais períodos de chuva fina Tudo parece aos meus olhos ser um estudo em cinza escuro As rochas velhas e gastas como o próprio tempo O céu e, é claro, o mar Arrebentar contra as presas de granito lá embaixo Com um som que não é precisamente som Mas vibração Posso sentir as ondas sobre os meus pés No instante mesmo em que escrevo A sensação não é de todo desagradável Eu sei que você desaprova meus hábitos solitários Mas asseguro-lhe De que estou bem e feliz O Calvin está comigo Prático, silencioso E lá pelo meio da semana Tenho certeza de que nós dois Já teremos arranjado nossos negócios E tomado providências para as entregas necessárias E uma equipe de faxineiras para começar a tirar a poeira Desse lugar Vou terminar Há tantas coisas mais para ver Quatos a explorar e, sem dúvida Mil peças de execrável mobília Para serem contempladas por estes olhos delicados Mais uma vez Mais uma vez Meus agradecimentos pelo toque familiar Trazido pela sua carta E pela sua constante consideração Mande meu apreço a sua mulher Já que vocês dois o têm Charles 6 de outubro de 1850 Caro Bones Que lugar este aqui? Continua me surpreender Tanto quanto as reações dos moradores da aldeia mais próxima à minha presença É um lugarzinho esquisito com o nome pitoresco de Preacher's Carnies Foi lá que Calvin fez um acordo para o envio das provisões semanais Da outra incumbência A de garantir um suprimento suficiente de lenha para o inverno Ele também cuidou Mas Cal voltou com um rosto sombrio E quando perguntei qual era o problema Ele respondeu de um modo bem sinistro Acham que o senhor é maluco, senhor Bones E disse que talvez tivessem ouvido falar da febre cerebral Que me acometeu após a morte da minha Sara Com certeza eu falava de um jeito bem maluco naquela época Como você mesmo pode comprovar Mas Cal alegou que ninguém sabia de coisa alguma ao meu respeito Exceto por intermédio do meu primo Stephen Que havia contratado os mesmos serviços que eu Agora tomava providências para assegurar O que disseram senhor é que qualquer um capaz de morar em Chapel White Ou deve ser maluco Ou corre o risco de se tornar um Isso me deixou totalmente perplexo Como você pode imaginar E perguntei quem lhe disser a coisa tão surpreendente Ele me disse que se referia a um madeireiro carrancudo E algo embriagado chamado Thompson Proprietário de 160 hectares de pinheiros, bétulas e abetos Que derruba e transporta madeira com a ajuda de seus cinco filhos Para revendê-las às fábricas em Portland E aos proprietários das imediações Quando Cal, ignorante de seu estranho preconceito Informou-lhe a localidade em que a madeira deveria ser entregue Esse tal de Thompson encarou-o de queixo caído E disse que mandaria os filhos com a madeira Durante a segura luz do dia E pela estrada que acompanha o mar Calvin, aparentemente tomado da minha perplexidade por aflição Apressou-se em dizer que o homem fedia uísque barato E que havia então mergulhado num falatório sem sentido Sobre uma aldeia abandonada E os parentes do primo Stephen E falou de vermes Calvin terminou seus negócios com um dos filhos de Thompson Que presumo foi bastante ríspido E não estava nem um pouco mais sóbrio Ou com um odor mais agradável do que o pai Também presumo que não houve reações semelhantes na própria Preacher's Corners A mercearia com cujo dono Cal falou Embora neste caso os comentários tenham sido mais no estilo da fofoca No disse-me-disse Nada disso me incomodou muito Sabemos como essa gente rústica adora enriquecer suas histórias Com o cheiro do escândalo e do mito E suponho que o pobre Stephen E esta parte da família sejam um prato cheio Como disse para o Cal Um homem que morre caindo praticamente do seu próprio pórtico de entrada Provavelmente vai dar o que falar A casa em si é uma surpresa constante Vinte e três quartos, Bonds Vinte e três quartos Os lambris que revestem os pisos no andar de cima E a galeria dos retratos estão embolorados Mas ainda são sólidos Enquanto eu estive no quarto do meu finado primo no andar de cima Podia ouvir os ratos correndo por trás dos lambris E devem ser ratos grandes pelo barulho que fazem É quase como se houvessem gente andando ali Eu detestaria encontrar um deles no escuro Aliás, mesmo no claro E não notei, entretanto Nem buracos, nem excrementos E isso é estranho A galeria do andar de cima é recoberta por retratos ruins Em molduras que Devem valer uma fortuna Alguns assemelham-se com o Stephen Tal como me lembro dele Acredito ter identificado corretamente Meu tio Henry Bone E sua mulher Judith E os outros não são familiares Suponho que um deles seja o meu notório bisavô Robert Mas o lado de Stephen da família é praticamente desconhecido para mim O que lamento do fundo do coração O mesmo bom humor estampado nas cartas de Stephen para Sarah e para mim A mesma luz do intelecto elevado brilham nesses retratos Por piores que sejam Por essas razões Razões tolas As famílias brigam Um escritório arrombado Palavras duras entre irmãos Hoje mortos há três gerações E descendentes sem qualquer culpa Encontram-se desnecessariamente afastados Não posso evitar refletir sobre como foi Uma grande sorte você e John Petey Terem conseguido contatar Stephen Quando parecia que talvez eu fosse acompanhar minha Sarah Atravessando os portões E sobre como foi um grande azar o fato de que o destino Nos roubasse um encontro face a face Como eu teria adorado ouvi-lo defender A estatuaria e a mobília ancestrais Mas eu não quero denegrir este lugar ao extremo O gosto de Stephen não era o meu, é verdade Mas abaixo da superfície de suas aquisições há peças Alguma delas Protegidas por capas Nos aposentos superiores Que são verdadeiras obras de arte Há camas, mesas e volutas Pesadas e escuras Feitas em teca e mogno Em muitos dos quartos e salas de recepção O escritório do andar de cima E a pequena sala de visitas Tem um charme sombrio Os pisos são de pinho De excelente qualidade Que brilha com uma luz interna e secreta Há dignidade aqui Dignidade e o peso dos anos Ainda não posso dizer que gosto do lugar Mas respeito-o Estou ansioso por observá-lo mudar Conforme atravessemos as mudanças Deste clima setentrional Deus, eu não paro de falar Escreva em breve, Bonds Faça esse favor Conte-me sua melhora E dê-me notícias Que tiver de pity e do resto E por favor Não cometa o erro de tentar convencer Algum novo conhecido sulista A adotar seus pontos de vista Por imposição demasiada Suponho que nem todos se contentem Em responder apenas com a boca Como o nosso prolixo amigo Mr. Calhoun Seu afetuoso amigo Charles 16 de outubro de 1850 Caro Richard Olá, como é que vai? Pensei em você com frequência Desde que passei a residir aqui em Chapel White E meio que esperava receber notícias suas E agora recebo uma carta de Bonds Dizendo que esqueci de deixar meu endereço no clube Tenha certeza de que eu acabaria escrevendo de qualquer modo Pois às vezes parece que meus verdadeiros e fiéis amigos São as únicas coisas seguras e completamente normais Que me restaram nesse mundo E por Deus Como nós nos despeçamos Você é em Boston Escrevendo constantemente para o Deliberator Para onde eu também mandei meu endereço para falar nisso Hanson na Inglaterra Em mais uma de suas malditas excursões E o velho Bonds na própria cova dos leões Recuperando-se dos pulmões Tudo corre tão bem quanto se pode esperar por aqui, Dick E esteja certo de que Vou lhe fazer um relato completo Quando não estiver tão pressionado por certos eventos que ocorrem neste lugar Eu creio que sua mente jurídica virá a ficar bastante intrigada Com alguns acontecimentos em Chapel White e nos seus arredores Mas enquanto isso Tenho um favor para lhe pedir Se você me permite Lembra-se do historiador a quem me apresentou no jantar beneficente Oferecido pelo Mr. Crary pela causa? Acredito que seu nome fosse Bidgelam De qualquer modo, ele mencionou que tinha como passatempo recolher estranhas passagens de folclore E história concernentes à área exata em que agora estou vivendo O favor, então, é este Poderia entrar em contato com ele e perguntar-lhe Que fatos, lendas folclóricas ou boatos generalizados, se houver algum Podem estar relacionados a um pequeno e deserto vilarejo chamado Jerusalem's Lot Perto de um distrito chamado Pritchard's Corners No rio Royal Esse rio é ele próprio, um afluente do Androsconjin Em que deságua aproximadamente 18 km acima da Foz, perto de Chapel White Isso me deixaria bastante satisfeito e mais importante Talvez seja assunto de certa gravidade Relendo essa carta, sinto que fui um pouco breve demais com você, Dick Pelo que eu lamento sinceramente Mas garanto-lhe que vou explicar tudo em breve E por hora, envio os meus melhores votos à sua mulher E aos seus dois lindos filhos E é claro, a você De seu afetuoso amigo Charles Dia 16 de outubro de 1850 Caro Bones Eu tenho uma história para lhe contar que parece um pouco estranha E mesmo inquietante Tanto para Carl quanto para mim Veja o que acha E na pior das hipóteses pode servir de diverti-lo enquanto luta contra os mosquitos Dois dias após ter enviado a minha última carta a você Um grupo de quatro moças chegou Vindas de Corners sobre a supervisão de uma senhora mais velha Com um rosto intimidante e competente Chamada senhora Cloris Para colocar esse lugar em ordem e remover um pouco da poeira que estava me fazendo espirrar Aparentemente a cada dois passos Todas pareciam um pouco nervosas enquanto executavam os serviços domésticos Uma mocinha distraída chegou a dar um gritinho Quando entrei na sala de visitas No andar superior Enquanto ela tirava o pó Perguntei a senhora Cloris Do que se tratava Estava tirando o pó do salão no andar inferior Quando com uma determinação implacável Que teria surpreendido você O cabelo amarrado no alto Com um lenço velho e desbotado Ela se virou para mim E disse com ar decidido Elas não gostam da casa E eu não gosto da casa senhor Porque ela sempre foi uma casa ruim Eu fiquei de queixo caído diante das palavras inesperadas E ela prosseguiu num tom mais gentil Eu não estou querendo dizer que Stephen Boney não fosse um bom homem Ele era Limpei a casa para ele duas quintas-feiras ao mês Durante todo o tempo em que ele esteve aqui Como antes limpava para o seu pai O Mr. Rudolf Bond Até que ele e sua mulher desapareceram em 1816 O Sr. Stephen era um homem bondoso e gentil Como o senhor também parece ser Por favor, perdoe minha franqueza Eu não sei falar de outro jeito Mas a casa é ruim Como sempre foi E nenhum bom foi feliz aqui Desde que seu avô Robert E o irmão dele brigaram por causa de... E aqui ela fez uma pausa Quase culpada Por causa de coisas roubadas Em 1789 Que memória essa a gente tem, Bonds E a senhora Cloris continuou A casa foi construída com tristeza Tem sido habitada com tristeza O sangue foi derramado neste verão Talvez você saiba Talvez não, Bonds Que meu tio Randolph Esteve envolvido num acidente na escada do porão Que acabou tirando a vida de sua filha Marcela E então ele pôs fim à própria vida Num acesso de remorso O incidente foi relatado Em uma das cartas de Stephen pra mim Na triste ocasião do aniversário De sua falecida irmã Houve desaparecimentos e acidentes Trabalhei aqui, Sr. Bond E não sou nem cega nem suda Já ouvi sons medonhos nas paredes, Sr. Sons medonhos Coisas batendo e estrondos E uma vez um estranho lamento Que era meio que uma risada Fez meu sangue gelar É um lugar tenebroso, Sr. E aqui ela se interrompeu Talvez com medo de ter falado demais Quanto a mim, mal sabia que Se me sentia ofendido ou se achava graça Se estava curioso ou pouco me importava Temo que a graça tenha ganho aquele dia E de que a senhora desconfia, Sra. Cloris? Fantasmas arrastando correntes? Mas ela apenas olhou para mim Com uma expressão estranha Pode haver fantasmas Mas não são fantasmas nas paredes Não são fantasmas que se lamentam Ou choram como condenados Ou tropeçam e esbarram Nos cantos pela escuridão É... Vamos lá, Sra. Cloris Eu a encorajei A senhora chegou até aqui? Ora, será que pode terminar O que começou? A mais estranha é a expressão de horror Ressentimento e, eu poderia jurar Temor religioso Passou pelo seu rosto Alguns... Senhor Alguns não morrem Ela sussurrou Alguns vivem nas sombras Do crepúsculo do além Para servir Para servir A ele E esse foi o final Por alguns minutos Continuei a interrogá-la Mas foi Ficando mais obstinada E nada mais disse E por fim desisti Temendo que ela pudesse Arrumar suas coisas E ir embora Esse foi o fim de um episódio Mas um segundo Ocorreu na noite seguinte Calvin Tinha acendido o fogo Apareceu na porta Com um aspecto exaltado E um pouco nervoso O senhor está acordado? Ele perguntou Mais ou menos Eu disse O que foi? Eu... Eu encontrei algo lá em cima Que acho que o senhor Deveria ver Ele respondeu Com o mesmo Ar de exaltação contida Levantei-me E o acompanhei Enquanto subíamos Pela escada De largos degraus Calvin disse Eu estava lendo um livro No gabinete No andar de cima Um livro bem estranho Quando ouvi Um barulho na parede Ratos? Eu disse Isso é tudo? Ele fez uma pausa No patamar Olhando para cima Com aço olene A lamparina que segurava Lançava sombras estranhas E sorrateiras Sobre as cortinas escuras E os retratos Que na penumbra Agora pareciam olhar Com malícia Mais do que sorrir Do lado de fora O vento aumentou Num breve grito agudo E depois diminuiu Com relutância Não eram ratos Cal disse Havia um som Que era como O de alguém Andando às tontas E um baque sudo Vindo de trás Das estantes de livros Depois um horrível Gorgulejar Horrível senhor E arranhões Como se alguma coisa Estivesse tentando Sair Sair para me pegar Você pode imaginar A minha surpresa Bonds O Calvin não é do tipo Que se entrega A voos histéricos Da imaginação Começava a parecer Que havia um mistério Aqui afinal de contas E talvez Um dos feios De fato E depois Perguntei Tínhamos Recomeçado a andar Eu poderia ver A luz do gabinete Derramando-se Sobre o chão Da galeria Eu a vi Com uma certa Ansiedade A noite já não Parecia mais Tão confortável O barulho dos arranhões Parou senhor E após um instante Os sons de baques E pés Arrastando Recomeçaram Dessa vez Afastando-se de mim Houve uma pausa E juro Eu juro Que ouvi Uma estranha E quase inaudível Risada Eu voltei Para a estante De livros E comecei A empurrar E puxar Achando que talvez Houvesse alguma Parede divisória Ou uma porta secreta E encontrou alguma Cal deteve-se Na porta do gabinete Não Mas encontrei isso Entramos E vi um buraco Quadrado e escuro Na estante Da esquerda Os livros Naquele local Eram falsos E o que Cal Encontrara Era um pequeno Esconderijo Iluminei Seu interior Com a lamparina E o que vi Foi só Uma espessa Camada de poeira 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 que deveria Estar ali Por décadas Só o que havia Era isto Disse Cal Em voz baixa E me entregou Um papel amarelado Era um mapa Traçado com Tinta preta Em linhas finas Como de teias De aranhas O mapa De uma cidade Ou de um povoado Havia talvez Sete construções E uma nitidamente Marcada Com um campanário Ostentava a seguinte Legenda Logo abaixo O verme Que vos corrompe No canto Superior esquerdo No que devia Ter sido O noroeste Desse pequeno Povoado Uma seta Apontava Inscrito Sob a seta Chapel White E Calvin Disse Na cidade Senhor Alguém Mencionou De forma Bem supersticiosa Um povoado Abandonado Chamado Jerusalém Slot É um lugar Que eles evitam Mas e isso? Perguntei Apontando Para a estranha Legenda Abaixo Do campanário Isso Eu não sei Uma lembrança De senhora Cloris Inflexível E no entanto Assustada Passou pela minha Cabeça O verme Murmurei O senhor sabe De alguma coisa Senhor Bom Talvez Pode ser divertido Procurar por essa Cidade amanhã Não acha Cal Ele fez que sim Os olhos Brilhavam Passamos quase Uma hora Depois disso Procurando Alguma fenda Na parede Por trás Do cubículo Que Cal Encontrara Mas sem sucesso Tampouco Houve recorrência Dos barulhos Que Cal Descrevera Nós nos recolhemos Sem mais aventuras Naquela noite Amanhã seguinte Calvin e eu Partimos em nova Perambulação Pela floresta A chuva da noite Anterior Havia cessado Mas o céu Estava sombrio E fechado Podia ver Cal Olhando pra mim Com um ar Um pouco desconfiado E apressei-me Em lhe garantir Que se eu me cansasse Ou se a viagem Se revelasse Muito longa Não hesitaria Em fazer uma pausa Na expedição Havíamos Nos equipado Com um almoço leve Uma boa bússola Buckwright E é claro O estranho E antigo mapa De Jerusalem Lenslot Era um estranho dia Deprimente Na verdade Nenhum único pássaro Parecia cantar Ou um único animal Se mover Enquanto seguíamos Pelas imensas E lúgubres Fileiras de pinheiros Rumo ao sul E ao leste Os únicos sons Eram os de nossos Próprios passos E o martelar Constante do Atlântico Sobre os promontórios O cheiro do mar Intenso De uma forma Sobrenatural Quase Era nossa Companhia constante Não havíamos Caminhado Por mais de Três quilômetros Quando Chegamos a uma Estrada Coberta pela Vegetação Uma estrada Construída De toras De madeira Que creio Outrora Chamavam de Corduroy A estrada Seguia na mesma Direção que nós E avançamos Por ela Ganhando tempo Falávamos pouco O dia Com seu ar Silencioso E sinistro Pesava em Nossos espíritos Por volta Das onze horas Ouvimos O ruído De água corrente O que restava Da estrada Virava Abrutamente Para a esquerda E do outro lado De um riacho Cinzento E corrediço Feito uma Aparição Estava Jerusalém Slot O riacho Tinha talvez Um metro e meio De largura E era Atravessado Por uma ponte Coberta de musgo Do outro lado Bones Ficava a mais Perfeita Aldeiazinha Que você possa Imaginar Compreensivelmente Desgastada Pelo tempo Mas Preservada De forma Surpreendente Várias casas Construídas Naquele estilo Austero Porém imponente Pelo qual Os puritanos Eram merecidamente Famosos Amontoavam-se Perto da margem Íngreme E mais adiante Ao longo De uma rua Coberta de mato Ficavam Três ou quatro Do que talvez Tenham sido Simplórios Estabelecimentos Comerciais E mais adiante A agulha Da igreja Marcada No mapa Projetando-se Na direção Do céu Cinzento E de aspecto Indescritivelmente Sinistro Com sua pintura Descascada E a cruz Sem brilho Pendendo Para um lado É a cidade A cidade Tem um nome Bem apropriado Disse Cal Ao meu lado Atravessamos A ponte Até a cidade E começamos A explorá-la E é aqui Que a minha História Se torna Um tanto Quanto Surpreendente Bones Portanto Prepare-se O ar Parecia de chumbo Enquanto Andávamos Por entre as Construções Pesava Antiga e apodrecida Taberna 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 Primeiro E de algum Modo Não parecia Correto Que invadíssemos Qualquer uma Daquelas Casas As quais As pessoas Se recolhiam Quando desejavam Privacidade Mã Velha Velha E gasta E gasta Placa Acima Da porta Lascada Anunciava Que aquela Havia sido A estalagem E taberna Cabeça De javali A porta Rangeu Malignamente Na única Dobradiça Restante E penetramos No sombrio Interior O cheiro De podridão E mofo Era intenso E quase Insuportável E parecia Ocultar Um cheiro Ainda mais Profundo Um cheiro Viscoso E pestilento Um cheiro De décadas E do apodrecimento De décadas Um fedor Como o que Poderia Sair De caixões Caixões Estragados Ou túmulos Violados Levei O meu lenço Ao nariz E Cal Fez a mesma Coisa Examinamos O local Meu Deus Senhor Cal Disse Num sussurro Nunca Foi tocada Completei Por ele E de fato Não tinha sido Mesas E cadeiras Espalhavam-se Por ali Como guardiães Fantasmagóricas De vigia Empoeiradas Empenadas Pelas mudanças Extremas De tempo Que fazem A fama Do clima Da nova Inglaterra Mas Perfeitas Fora isso Como se Tivessem Esperado Durante As silenciosas E reverberantes Décadas Que aqueles Há muito Se foram Entrassem Outra vez Pedissem Uma cerveja Ou um trago Jogassem Cartas E acendessem Caxingos De barro Um pequeno Espelho Quadrado Pendia Abaixo Do regulamento Da taberna Inteiro Parece Não sei Percebe o que Isso significa Bones Os garotos São famosos Por suas Explorações E vandalismo Não há uma Casa Assombrada Que permaneça Com as janelas Intactas Não importa O quão Assustadores Sejam Os rumores Sobre seus Habitantes Sobrenaturais Nenhum Cemitério Sombrio Sem pelo menos Uma lápide Derrubada Por jovens Travessos Com certeza Deve haver Um grupo De jovens Travessos Em Preacher's Corners A menos de Três quilômetros De Jerusalem Slot No entanto O espelho Do dono Da estalagem Que deve Ter lhe Custado Uma boa Quantia Estava intacto Bem como Os outros Itens frágeis Que encontramos Na nossa Sondagem O único Estrago De Jerusalem Slot Tinha sido Causado Pela natureza Impessoal A dedução É óbvia Jerusalem Slot É uma cidade Que as pessoas Evitam Mas por quê? Tenho uma Vaga noção Mas antes Mas antes Mesmo De chegar A dar Meu palpite Devo Prosseguir Com o relato Do desfecho Perturbador De nossa Visita Subimos Aos quartos De dormir E encontramos Camas Arrumadas Jarros De estanho Para água Organizadamente Dispostos Bem ao lado Delas A cozinha Estava igualmente Intocada Pelo que quer Que fosse Exceto A poeira Dos anos E aquele Horrível Profundo Odor De decomposição A taberna Sozinha Já seria O paraíso De um antiquário O fogão Da cozinha Maravilhosamente Extravagante Por si Só alcançaria Um belo preço No leilão De Boston O que você acha Cal? Perguntei Quando emergimos Outra vez A luz Pouco firme Do dia Eu acho Que isso É coisa ruim Senhor Bom Ele replicou Com seu jeito Lúgubre E acho Que precisamos Ver Ver um pouquinho Mais Para saber Mais Não prestamos Muita atenção Nos outros Estabelecimentos Comerciais Havia uma loja De celeiro Com objetos Mofados De couro Ainda pendurados Em pregos Enferrujados Uma mercearia Um armazém Com tábuas De carvalho E pinho Ainda empilhadas Lá dentro E uma ferraria Entramos em duas casas Enquanto seguíamos Na direção da igreja No centro do povoado Ambas seguiam Perfeitamente A moda puritana Cheia de artigos Pelos quais Bem Um colecionador Teria dado seu braço Ambas abandonadas E tomadas Por aquele mesmo Cheiro Podre Nada Parecia viver Ou se mexer Onde quer que fosse Exceto nós dois Não vimos Insetos Não vimos Pássaros Nem mesmo Uma teia de aranha Construída No canto De uma janela Somente Poeira E por fim Chegamos A igreja Ela se erguia Acima de nós Soturna Fria Nada Com vida ativa Suas janelas Estavam negras Com as sombras Lá dentro E qualquer Atributo divino Ou santo Já havia partido Dali Fazia muito tempo Disse eu tenho certeza Subimos os degraus E coloquei a mão No grande puxador De ferro Na porta Um olhar determinado E sombrio Passou de mim Para Calvin E de volta Outra vez Abri o portal Quanto tempo fazia Que aquela porta Tinha sido tocada Pela última vez Eu diria com segurança Que era o primeiro A tocá-la Em cinquenta anos Talvez mais Dobradiças Endurecidas Pela ferrugem Rangeram Quando eu a abri Um cheiro De podridão E decomposição Que nos atingiu Era quase palpável Um arquejo Subiu Na garganta De cal Que virou Involuntariamente A cabeça Em busca De ar puro Senhor Tem que Certeza De que está Eu estou bem Disse com calma Mas eu não me sentia Calmo Bones Não mais do que agora E acredito Juntamente Com Moisés Com Jereboão Com Increas Mater E com nosso Hanson Quando ele está Em um estado De espírito Filosófico Que há locais Espiritualmente Nocivos Construções Em que o leite Do cosmos Se tornou Azedo E rançoso Essa igreja É um desses lugares Eu posso jurar Ingressamos Num comprido Vestíbulo Equipado Com um Empoeirado Cabideiro E com Inários Organizados Numa estante Não tinha janelas Lamparinas a óleo Estavam dispostas Em nichos Aqui e ali Um aposento Nada Extraordinário Pensei Até que ouvi O arquejo Agudo De Calvin E vi O que ele Já notara Era uma Obscenidade Não Ouso Aqui Propriamente Dita E o odor Tornou-se Um miasma Quase Insuportável E na reluzente Meia luz Da tarde Os bancos Se esticavam Fantasmagoricamente Na direção Do altar E acima deles Havia um púlpito Alto de carvalho Com um nártex Imenso Na penumbra No qual O ouro Brilhava E com um soluço Engasgado Calvin Aquele protestante Devoto Fez o sinal Da cruz E eu O me imitei Pois o ouro Era uma cruz Grande E lindamente Ornamentada Mas estava Pendurada De cabeça Para baixo Como um símbolo Da missa Satânica Temos que Manter a calma Ouvi-me Dizia Temos que Manter a calma Calvin Temos que Manter a calma Mas algo Soturno Tocara Meu coração E eu sentia Medo Como nunca Antes havia Sentido Eu caminhara Sobre a sombra Da morte E achava Que não existia Nada mais Negro Mas existe Existe Caminhamos Pela nave Lateral Nossos passos Ecoando Acima de nós E ao nosso Redor Deixávamos Pegadas No pó E no altar Havia outros Tenebrosos Objetos De arte Eu não vou Eu não posso Deixar a minha mente Se ater a eles Comecei a subir No próprio púlpito Não Senhor Bond Clau Me exclamou Eu receio O que Mas eu já estava Lá em cima Um livro Enorme se encontrava Aberto Sobre a estante Escrito em latim E em runas Confusas Que pareciam Aos meus olhos Pouco familiarizados Luídas Luídas Ou pré-célticas Estou anexando Um cartão Com vários Dos símbolos Que desenhei De memória Fechei o livro E olhei para as palavras Impressas No couro De vermis Mistéris Meu latim Está enferrujado Mas aproveitável O suficiente Para traduzir Os mistérios Do verme Quando toquei Aquela igreja Maldita E a face Branca De Calvin Voltada Para cima Pareceram Girar sobre mim Tive a impressão De ouvir vozes Num cântico baixo Cheias de um medo Abominável E ainda assim Ávido E por baixo Desse som Um outro Que ocupava As entranhas Da terra Uma alucinação Não tenho dúvidas Mas ao mesmo tempo A igreja foi ocupada Por um som Bastante real Que só posso Descrever Como uma imensa E macabra Rotação Uma rotação Sobre os meus pés O púlpito Tremeu Debaixo dos meus dedos A cruz Profanada Tremeu Sobre a parede Saímos juntos Cal e eu Deixando o local Entregue A sua própria escuridão E nenhum de nós Dois Ousou Olhar para trás Antes de cruzar As toscas Távoas Sobre o riacho Não direi Que desonramos Os mil e novecentos Anos Que o homem Passou evoluindo Do selvagem Curvado E supersticioso Que era Pondo-nos A correr Mas seria Um mentiroso Se dissesse Que apenas Seguimos andando Esta é a minha história Você não deve Comprometer Sua recuperação Temendo Temendo que A febre Tenha se Apossado De mim Outra vez O Cal Pode testemunhar Tudo que há Nessas páginas Até Inclusive O abominável Barulho Então Fico aqui Dizendo Apenas Que gostaria De poder Vê-lo Ciente De que Grande Parte Da minha Perplexidade Desapareceria Imediatamente E Subscrevo-me Seu amigo E admirador Charles 17 de outubro De 1850 Presados Cavalheiros Na mais recente edição De seu catálogo De artigos Para o lar Verão 1850 Notei Um preparado Que recebe O nome De veneno Para ratos Gostaria De comprar Uma lata De dois quilos Desse preparado Ao preço Mencionado De 30 centavos Incluo aqui As despesas Postais Para a resposta Por favor Remetam a Calvin McCann Chapel White Preacher's Corners Cumberland Country Maine Grato Por sua atenção Subscrevo-me Atenciosamente Calvin McCann Dia 19 De outubro De 1850 Caro Bonds Eventos De natureza Perturbadora Os barulhos Da casa Se intensificaram E eu estou Chegando A conclusão De que Os ratos Não são Tudo O que move Dentro das Nossas paredes Calvin E eu Fizemos Mais uma Infrutífera Busca Por frestas Ou passagens Ocultas Mas nada Encontramos Seríamos Péssimos Personagens Dos romances Da senhora Madcliffe Cal Alega Contudo Que a maior Parte do som Vem do porão Que pretendemos Explorar amanhã Não fico Nem mais um pouco A vontade Sabendo que A irmã Do primo Stephen Encontrou Seu triste Fim ali Seu retrato Aliás Faz parte Da galeria Do andar De cima Marcela Bone Era uma coisinha Tristonha E bonita Se o artista Lhe foi fiel E sei que Nunca se casou Às vezes Acho que A senhora Cloris Tinha razão Que esta É uma Casa ruim De qualquer modo Não proporcionou Coisa alguma Além de tristeza Aos seus Habitantes Passados Mas tenho Mais a dizer A respeito Da temível Senhora Cloris Pois tive Hoje Uma segunda Conversa Com ela Sendo A pessoa Mais sensata Em Corners Que conheci Até o momento Procurei Por ela Hoje À tarde Após Uma desagradável Conversa Que vou Relatar A lenha Era para Ter sido Entregue Esta manhã E quando O meio Dia chegou E se Foi Sem que A lenha Viesse Decidi Ir Até a cidade Em minha Caminhada Diária Meu objetivo Era visitar Thompson O homem Com quem Cal Tratou O negócio Era um dia Encantador Com o fresco Seco De um outono Radiante E quando Cheguei A residência Do Thompson Cal Que ficar Em casa Para examinar Mais um pouco A biblioteca Do primo Stefan Deu-me As coordenadas Corretas Sentia-me Com a melhor Disposição Que tive Nos últimos dias Bem como Pronto A perdoar O atraso De Thompson Com a lenha O lugar Era um denso Emaranhado De mato E construções Arruinadas Precisando De pintura A esquerda Do celeiro Uma porca Imensa Pronta Para o abate De novembro Grunhia E se espojava No chiqueiro Enlameado E no quintal Sujo Entre a casa E outras Construções Uma mulher Num esfarrapado Vestido De riscado Dava As galinhas A ração Que tirava Do avental Quando a chamei Ela se virou Num rosto Pálido E desaninhado Em minha direção A súbita Mudança Em sua expressão Que passou De um vazio Completo E apatetado A um exaltado Terror Foi bastante Assombrosa De se observar Só posso pensar Que ela me Tomou Pelo próprio Stefan Pois ergueu A mão Fazendo chifres Com os dedos E gritou A ração Das galinhas Se espalhou Pelo chão E as aves Bateram as asas Para longe Cacarejando Antes que eu pudesse Pronunciar Um único som O vulto Imenso E maciço De um homem Vestido Apenas com as roupas De baixo Surradas Arrastou-se Para fora De casa Com o rifle Numa das mãos E um jarro Na outra Pelo brilho Vermelho Em seus olhos E a maneira Cambaleante De andar Julguei Que fosse O próprio Thompson O lenhador Um bone Ele rugiu Maldito seja Deixou cair O jarro Que rolou No chão E também Fez o sinal Eu vim Em meio Em meio Aquela Total exaltação Comecei a falar Com bastante Cuidado Bem Como um gesto De cortesia Talvez você pudesse Maldita seja Sua cortesia Muito bem Então Eu disse Com toda a dignidade Que pude reunir Desejo-lhe Um bom dia Até que esteja Mais sobre controle De si E com isso Me virei E retomei A estrada Que levava Ao povoado E não Volte aqui Ele gritou Às minhas costas Fique por lá Com sua Maldade Maldito 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 Ele atirou Em mim Uma pedra Que me atingiu No ombro Eu não lhe daria A satisfação De me esquivar E então Procurei Pela senhora Cloris Determinada A desvendar O mistério Da inimizade De Thompson Pelo menos Ela é viúva E me poupe Da sua abominável Vocação De casamenteiro Bones Ela deve ter Uns 15 anos A mais Do que eu Que não Voltarei A ter 40 E vive Só numa cabaninha Simpática Diante do oceano Encontrei A senhora Pendurando roupa Lavada E ela Pareceu Genuinamente Satisfeita Em me ver Isso me foi De grande alívio É uma vergonha Quase indescritível Ser considerado Um párea Por nenhuma razão Compreensível Senhor Bones Ela disse Fazendo uma Pequena reverência Se o senhor Veio a respeito Da roupa Para lavar Eu não pego Nenhum serviço Depois de setembro Meu reumatismo Me dói tanto Que já é Um incômodo Suficiente Ter de dar Conta Da minha Própria Roupa Eu gostaria Que a roupa Para lavar Fosse o objetivo Da minha Visita Eu vim Pedir ajuda Senhora Cloris Eu preciso Saber tudo O que possa Me dizer A respeito De Chapa White E Jerusalém Slot E por que A gente Do povoado Olha pra mim Com tanto Medo E tanta Desconfiança Jerusalém Slot O senhor Sabe a respeito Disso Então Sim Respondi E visitei O lugar Com meu Ajudante Uma semana Atrás Meu Deus Ela ficou Pálida Como leite E cambaleou Estendi a mão Para segurá-la Seus olhos Rolavam De forma Horrível E por um Instante Tive certeza De que Ela ia Desmaiar Senhora Cloris Eu sinto Muito Se disse Alguma coisa Que Venha Pra dentro Ela disse O senhor Precisa Saber Meu Bom Jesus Os dias Amaldiçoados Estão De volta Ela não Quis dizer Mais coisa Alguma Antes de Fazer Um Chá Bem Forte Em sua Cozinha Ensolarada Quando A bebida Estava Diante De nós Ela olhou Pensativamente Para o Oceano Por algum Tempo Era inevitável Que seus olhos E os meus Sossem Atraídos Para o cume Saliente Do promontório De Chapa White Onde a casa Se abria Para o mar A grande Janela Saliente Brilhava Aos raios Do sol Poente Como um Diamante A vista Era bela Mas estranhamente Perturbadora Ela De repente Se virou Para mim E disse Com veemência Senhor Bond O senhor Precisa Deixar Chapa White Imediatamente Fiquei Estupefato Há um Sopro Maligno No ar Desde que O senhor Se mudou Para lá Na semana Passada Desde que O senhor Pôs os pés Naquele lugar Maldito Tem ocorrido Presságios E augúrios Uma coifa Sobre a face Da lua Bandos De bacurau Que se Empoleiram Nos cemitérios Um nascimento Anormal O senhor Tem que Ir embora Quando consegui Falar Disse Da maneira Mais gentil Possível Senhora Cloris Essas coisas São sonhos A senhora Deve saber Disso É um sonho É um sonho Que Bárbara Brow Tenha dado A luz A uma criança Sem olhos Ou que Clifton Broket Tenha encontrado Uma trilha Lisa E batida Com um metro E meio De largura Na floresta Que fica Para além De Chapel White Em que tudo Murchou E ficou Branco E será Que o senhor Que visitou Jerusalém's Lot Pode dizer Com certeza Que nada Mais Vive lá Eu não Sabia o que Responder O episódio Naquela igreja Abominável Saltou Diante De meus olhos Ela juntou As mãos Nodosas Com um gesto Brusco Num ensosso Para se acalmar Eu só sei Dessas coisas Por minha mãe E pela mãe Dela O senhor Conhece A história Da sua família No que diz respeito Marcela Marcela De seu irmão De seu irmão O senhor Sua sabedoria Com ele Com ele A população Inteira Daquele maldito Povoado Pouco mais Ela disse Na verdade Pouco mais Parecia saber Apenas reiterava Seus pedidos De que eu fosse Embora Oferecendo como razão Alguma coisa A respeito de Sangue Atrair sangue E murmurando Algo Sobre Aqueles Que vigiam E aqueles Que guardam Conforme O crepúsculo Se aproximava Sua agitação Parecia aumentar Mais do que diminuir E para acalmá-la Prometi Que seus desejos Seriam levados Em grande Consideração Caminhei de volta Para casa Através de sombras Que cresciam Lúgubres Meu humor Pelo menos O meu bom humor Já bastante dissipado E minha cabeça Rodando com questões Que ainda me atormentavam Calme recebeu Com a notícia De que Nossos ruídos Nas paredes Pioraram ainda mais Como posso Atestar Nesse momento Procuro dizer A mim mesmo Que O que ouço São só ratos Mas então Vejo o rosto Aterrorizado E sério Da senhora Cloris A lua Se ergueu Sobre o mar Inchada Cheia Cor de sangue Manchando o oceano Com uma sombra Doentia Minha mente Regressa Outra vez A aquela igreja E Aqui Uma linha Foi riscada Mas Você não verá Isso Bones É loucura Desmaziada Está na hora De ir dormir Acho Penso sempre Em você Saudações Charles O trecho Seguinte É do diário De bolso De Calvin McCann 20 de outubro De 1850 Tomei a liberdade Esta manhã De forçar A tranca Que fecha O livro Fiz isso Antes do senhor Bonny acordar Não adiantou Está tudo cifrado É um código simples Me parece Talvez eu consiga Quebrá-lo Com a mesma facilidade Da tranca Um diário Tenho certeza A caligrafia Estranhamente parecida Com a do próprio Senhor Bonny De quem será Este livro Guardado No canto Mais obscuro Dessa biblioteca E ainda mais Com essas páginas Cifradas Parece antigo Mas como saber Suas páginas Ficaram em grande Parte protegidas Do ar que corrompe Continuo mais tarde Se tiver tempo O senhor Bonny Está decidido A investigar O porão Eu tenho medo De que esses Acontecimentos Assustadores Sejam demais Para sua saúde Ainda fraca Eu preciso Tentar convencê-lo Mas aí vem ele 20 de outubro De 1850 Bonny Eu não consigo escrever Eu não consigo Escrever sobre isso Ainda Eu 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 Do diário De bolso De Calvin McCann 20 de outubro De 1850 Como eu temia Sua saúde cedeu Querido Deus Pai nosso Que estás no céu Não suporto Pensar nisso Mas foi tudo Impresso Impresso a fogo No meu cérebro Como uma ferrotipia Horror O terror O horror Naquele porão Sozinho agora 8h30 Casa silenciosa Exceto Eu o encontrei Desmaiado Em sua escrivaninha Ainda está dormindo Mas naqueles poucos Momentos Com que nobreza Ele se portou Enquanto eu fiquei Paralisado E desconcertado A sua pele Está branca Feitoceira E fria A febre Não voltou Graças a Deus Eu não ouso Mudá-lo de lugar Ou deixá-lo Para ir ao povoado E se eu fosse Quem voltaria Comigo Para ajudá-lo Quem viria A essa casa Amaldiçoada Ah O porão As coisas No porão Que assombram Nossas paredes 22 de outubro De 1850 Caro Bones Voltei a mim Ainda que esteja fraco Após 36 horas De inconsciência Voltei a mim Que piada cruel E amarga Jamais voltarei A mim novamente Jamais Encontrei-me Face a face Com uma insanidade E um horror Para além dos limites Da expressão humana E o fim Ainda não chegou Se não fosse Pelo cal Acredito que Poria fim A minha vida Neste minuto Ele é a única Ilha de sanidade Em toda essa loucura Você saberá De tudo Havíamos nos equipado Com velas Para nossa Exploração Do porão E elas Projetavam um brilho Forte Que era bastante Adequado Diabolicamente Adequado Calvin tentou Me dissuadir Recordando A minha Enfermidade Recente Dizendo que Provavelmente Tudo o que Encontraríamos Seriam alguns Ratos Saudáveis Que mais tarde Teríamos de Envenenar Eu me mantive Com tudo Determinado Calvin suspirou E respondeu Como o senhor Quiser então Senhor Bone A entrada Para o porão Se faz Através De um Alçapão No chão Da cozinha Que calme E assegura Ter fechado Firmemente Com tábuas E nós Só o levantamos Puxando-o Com grande Esforço Um cheiro Fétido Insuportável Subiu Da escuridão Não muito Diferente Daquele Que impregnava A cidade Deserta Do outro lado Do rio Royal A vela Que eu segurava Projetou Seu clarão Sobre um lance Íngreme De escada Que levava Até a escuridão Estava Péssimo O estado De conservação Num local Faltava Todo o espelho De um degrau E só o que havia Era um buraco Escuro Era fácil Ver como A desafortunada Marcela Podia ter encontrado Seu fim Ali Tome cuidado Sr. Bono Calme Disse E eu lhe respondi Que minha intenção Não era outra E descemos O chão Era de terra Batida E as paredes De sólido Granito E um pouco Úmidas Aquele lugar Não parecia De modo Algum Uma toca De ratos Pois Não havia Nenhuma Daquelas Coisas Que os ratos Gostam De usar Para fazer Seus ninhos Como Caixas Velhas Mobília Abandonada Pilhas De papel Ou similares Erguemos Nossas velas Criando Um pequeno Círculo De luz Mas Ainda Não conseguimos Ver Coisa Alguma O chão Tinha Um declive Gradual Que parecia Passar Por baixo Da sala De estar Principal E da sala De jantar Ou seja Rumo A oeste Foi nessa direção Que caminhamos Tudo estava No mais completo silêncio O fedor Do ar Se tornava Cada vez Mais suerte E a Escuridão Ao nosso redor Parecia nos envolver Como se fosse Uma venda Como se sentisse Inveja Da luz Que depusera Temporariamente Após tantos Anos De domínio Inquestionado Na outra Extremidade As paredes De granito Levam Davam Lugar A uma Madeira Polida Que parecia Totalmente Preta E sem Propriedades Reflexivas Ali Terminava O porão Deixando O que parecia Ser Um nicho Junto A sala Principal Estava Posicionada Num ângulo Que tornava Impossível Inspecioná-lo Sem dobrar O canto Calvin E eu Fizemos isso Foi como Se um espectro Apodrecido Do sinistro Passado Desta moradia Tivesse se erguido Diante de nós Havia uma única Cadeira Naquela alcova E acima dela Presa num gancho Numa das resistentes Vigas Do teto Estava uma Deteriorada Coda De câniamo Foi aqui Então Que ele Se enforcou Murmurou Cal Meu Deus Sim Com o cadáver De sua filha Jazendo Ao pé Da escada Atrás dele Cal Começou A falar Então Vi que seus olhos Saltaram Um ponto Atrás de mim E então Suas palavras Se transformaram Num grito Como Bones Posso Descrever A visão Que veio De encontro Aos nossos olhos Como posso Lhe falar Dos hediondos Inquilinos Dentro de nossas Paredes A parede Na outra Extremidade Recuou E da escuridão Um rosto O espreitava Um rosto Com olhos De ébano Como o próprio Stige Sua boca Estava aberta Num esgar Sem dentes Agonizado Uma de suas mãos Amarela E apodrecida Estendeu-se Em nossa Direção O rosto Fez um som Medonho Como um guinche Esganiçado E deu um passo Trópico Para frente A luz Da minha vela Caiu sobre ele E eu pude ver A lívida Marca da coda Em volta De seu pescoço Atrás dele Alguma coisa Alguma outra Coisa Se movia Uma coisa Uma coisa Com a qual Hei de sonhar Até a chegada Do dia Em que todos Os sonhos Acabam Cessam Uma garota Com o rosto Pálido E apodrecido Com o esgar De um cadáver Uma garota Cuja cabeça Pendia Num ângulo Bizarro Eles nos queriam Eu sei disso Eu sei que eles Nos teriam levado Para aquela Escuridão E feito De nós Seres Como eles Se eu não Tivesse jogado Minha vela Diretamente Naquela coisa Que se encontrava Na divisória E depois A cadeira Que estava Sobre a coda E depois disso Tudo é Uma escuridão Confusa A minha mente Puxou uma cortina E acordei Como disse No meu quarto Com o cal Ao lado Se eu Pudesse Sair daqui Fugiria Dessa casa De horror Com a minha roupa De dormir Batendo nos calcanhares Mas não posso Tornei-me Um peão Num jogo Mais profundo E mais sombrio Não me pergunte Como sei Apenas sei A senhora Cloris Estava certa Quando falou A respeito De sangue Chamando sangue E quão Horrivelmente Certa estava Quando falou Daqueles que vigiam E daqueles que guardam Temo ter acordado Uma força Que dormia No tenebroso Povoado De Salenslot Por meio século Uma força Que matou Meus ancestrais E se apoderou Deles Numa escravidão Profana Como nos Ferato Os desmortos E tenho temores Maiores do que Esses Bons Mas só Os vejo Em partes Se eu soubesse Se eu apenas Soubesse De tudo Charles Pós Scripto E é claro Que Bem Eu escrevo Isto Para mim Mesmo Estamos Isolados Em Preacher's Corners Não Ouso Levar Minha Mácula Até lá Para postar A carta E o Calvin Não quer Me deixar Talvez Se Deus For bom Isto Venha Chegar Até você De alguma Forma Sim Do diário De Calvin McCann Dia 23 De outubro De 1850 Ele está Mais forte Hoje Conversamos Brevemente Sobre As aparições No porão E concordamos Que não eram Nem alucinações Nem de origem Ectoplasmática Mas eram Reais Será Que o senhor Bons Suspeita Como eu Que foram Embora Talvez Os barulhos Cessaram Mas tudo Ainda É agourento Coberto De uma Motalha Negra Parece Que estamos Aguardando No ilusório O olho Da tempestade Eu Encontrei Um maço De papéis Num canto Do andar De cima Na gaveta Inferior De uma Velha Escrivaninha No tampo Daqueles De tampo Corrediço Certas Cartas E recibos Levaram-me A crer Que O quarto Era Do senhor Robert Bone Mas O documento Mais interessante É uma série De rabiscos Nas costas De uma propaganda De chapéus De pele de castor Para cavaleiros No alto Está escrito Bem Bem-aventurados Os mansos E abaixo A seguinte Aparente Tolice Está escrita Becam Of De Nhu E Amor Rosmenu Simau Er Tis Das Dessas Nesse Acredito Que seja Um código É um código Do livro Trancado E cifrado Da biblioteca A cifra Acima Com certeza É uma cifra Rusca Usada Na guerra Da independência Chamada Gradiamento Quando são Removidos Os nulos Da segunda Parte Do rabisco O que se Obtém É o seguinte B M V N U A O M N O E A E T R D S S A S S E Lido De cima Para baixo Em vez Da esquerda Para a direita O resultado É a citação Original Das Bem-aventuranças Antes de ousar Mostrar isso Ao senhor Bones Eu tenho que me Certificar de Pelo menos Sobre o conteúdo Do livro Dia 24 de outubro De 1850 Caro Bones Um acontecimento Surpreendente Cal Sempre de boca fechada Até que se sinta Inteiramente seguro Uma característica Humana Rara E Admirável Encontrou O diário Do meu avô Robert O documento Estava num código Que o próprio Calde Cifrou Ele Modestamente Declara Que A descoberta Foi um acidente Mas Suspeito De que A perseverança E o trabalho Hado Tem mais a ver Com o resultado De qualquer forma Que luz sombria Projeta em nossos mistérios O primeiro registro Está datado De 1º de junho De 1789 E o último De 27 de outubro Também de 1789 Quatro dias antes Do cataclísmico Desaparecimento De que Falou a senhora Cloris Conta uma história De crescente Obsessão Não loucura E deixa Clara De maneira Edionda A relação Entre o tio Avô Filipe A cidade De Jerusalém Slot E o livro Que encontra Se encontra Na igreja Profanada A própria Cidade De acordo Com o Robert Bone É mais antiga Do que Chapel White Construída Em 1782 E Preacher's Corners Conhecida Naqueles dias Como Preacher's Rest Fundada Em 1741 Foi fundada Por um grupo Dissidente De fé puritana Em 1710 Uma seita Liderada Por um austero Fanático Religioso Chamados James Bond É Que sobressalto Esse nome Me deu Que esse Bond Tenha relações Com minha família Não se pode Duvidar Creio eu A senhora Cloris Não poderia Estar mais Correta Em suas Crenças Superficiosas De que A linhagem Sanguínea Da família É de Importância Crucial Nessa questão E eu me Lembro Com terror De sua Resposta Acerca de Philip E sua Relação Com o Sala Enslot A relação De sangue Ela disse E eu Temo Que seja Isso Mesmo A cidade Se tornou Uma comunidade Permanente Construída Ao redor Da igreja Onde Bond Pregava Ou Imperava Meu avô Ensinou Que ele Tinha Relações Com Qualquer Uma Das Mulheres Da Cidade Asegurando Lhes Que Esse Era O Caminho E A Vontade De Deus Em Resultado Disso A Cidade Se tornou Uma Anomalia Que Estranhos Em Que A Crença Em Bruxas E Na Imaculada Concepção Existiam Lado A Lado Um Povoado Religioso Cossanguíneo Bastante Degenerado E Controlado Por Um Pregador Meio Louco Cujos Evangelhos Duplos Eram A Bíblia E O Sinistro Moradia Do Demônio Escrito Por Gold Uma Comunidade Em Que Ritos De Exorcismo Aconteciam Regularmente Uma Comunidade De Incesto Com A Insanidade E Defeitos Físicos Que Tão Frequentemente Acompanham Este Pecado Eu Suspeito E Acredito Que Robert Bone Também Suspeitava Que Um Dos Cílios Bastados De Bone Deve Ter Deixado Jerusalém Slot Ou Deve Ter Se Levado Embora Por Alguém Para Tentar A Sorte No Sul Fundando Assim A Nossa Presente Linhagem Eu Que Sei De acordo Com a Opinião Da Minha Própria Família É Que Nosso Clã Supostamente Se Originou Naquela Parte De Massachusetts Que Mais Tarde Tornou Se Esse Estado Soberano Do Maine Meu Bisavô Kenneth Bone Tornou-se Um Homem Rico Em Consequência Do Comércio De Peles Que Então Florescia Foi Sua Fortuna Aumentada Pelo Tempo E Por Sábios Investimentos Que Construiu Esta Casa Ancestral Bem Depois De Sua Morte Em 1763 Seus Filhos Philip E Robert Construíram Chapel White Sangue Atrás Sangue Disse Senhora Clarice Será Possível Que Kenneth Fosse Filho De James Moon Que Tenha Fugido Da Loucura De Seu Pai Da Cidade De Seu Pai Só Para Que Seus Filhos Ignorantes De Tudo Construíssem O Lados Bone A Menos De Três Quilômetros Das Origens De Boom Se Isso For Verdade Não Parece Que Uma Imensa Invisível Mão Nos Guiou De Acordo Com O Diário De Robert James Boom Era Um Ancião Em 1789 E Devia Devia Ser Se Considerarmos Que Tinha 25 Anos Quando A Cidade Foi Fundada Deveria Estar Com 104 Uma Idade Prodigiosa O Texto Seguinte É Uma Citação Do Diário De Robert Bond 4 De Agosto De 1789 Hoje Foi a Primeira Vez Em que Encontrei Este Homem Por Quem Meu Irmão Se Deixa Influenciar De Maneira Tão Pouco Saudável Devo Admitir Que Esse Boom Tem Um Estranho Magnetismo Que Me Perturba De Velas É Um Verdadeiro Ancião De Babas Brancas E Se Veste Com Uma Batina Preta Que Aos Meus Olhos É Algo Obscena Mais Perturbador Ainda Foi O Fato De Que Estava Rodeado Por Mulheres Como Um Sultão Estaria Rodeado Pelo Seu Harem E Pi Garante Que Ele Ainda Está Ativo Embora Seja No Mínimo Um Octogenário O Próprio Povoado Eu Só Havia Visitado Uma Vez Antes E Não Voltarei A Fazê-lo Suas Ruas São Silenciosas E Cheias De Medo O Medo Que O Velho Inspira Em De Seu Púlpito Também Temo Já Que Tantos Dos Rostos São Similares Parecia Que A cada Lado Ao qual Me Virava Contemplava A face Do Velho Todos São Tão Abatidos Parecem Baciados Como Que Sugados De Toda Vitalidade Contemplei Crianças Sem olhos E Sem narizes Mulheres Que choravam E Tagarelavam De Trechos Das Escrituras Com Assuntos Sobre Demônios Pi Queria Que Eu Ficasse Para O Serviço Mas A Ideia Daquele Sinistro Ancião No Púlpito Diante De Uma Audiência Da População Co-Sanguínea Daquela Cidade Me Causou Repulsa E Acabei Dando Uma Desculpa Bem Os Registros Precedentes E Seguintes Falam Da Fascinação Crescente De Filipe Por James Boom Setembro De 1789 Filipe Foi Batizado Na Igreja De Boom Seu Irmão Diz Estou Pasmo Tomado Pelo Assombro E Pelo Horror Meu Irmão Mudou Diante Dos Meus Próprios Olhos Parece Até Mesmo Tornar Semelhante Aquele Homem Degenerado A Primeira Menção Ao Livro Ocorre Em 23 De Julho O Diário De Robert Registra De Manira Breve Pi Voltou Do Vilarejo Hoje A Noite Com O Rosto Em Minha Opinião Bastante Ensandecido Não Disse Nada Até A Hora De Dormir Quando Falou Que Boom Havia Perguntado A Respeito De Um Livro Intitulado Mistérios Do Verme Para Gradar Pi Prometi Escrever A John E Gold Fallon Uma Carta Informando Me Pi Grato Quase As Raias Da Adulação Em 12 De Agosto Essa Nota Recebi Duas Cartas Pelo Correio Hoje Uma De Jones E Good Fellow Em Boston Eles Tem Um Registro Do Tomo Pelo Qual Pi Demonstrou Interesse Somente Cinco Cópias Existentes Nessa Região A Carta É Bastante Fria O Que Deveras Estranho É Eu Conheço Henry Goodfellow Há Anos Dia 13 De Agosto Pi Loucamente Empolgado Com a Carta De Goodfellow Recusa-se A Dizer Por Que Só O Que Diz É Que Boom Está Extremamente Ansioso Para Obter Uma Cópia Não Imagino Por Que Já Que Pelo Título Parece Apenas Um Tratado Inofensivo De Jardinagem Preocupado Com Philip Parece Mais Estranho A Cada Dia Agora Preferia Que Não Estivéssemos Voltado Para Chapel White O Verão Está Quente Opressivo E Cheio De Pressagens Só Duas Referências Ao Livro Infame No Diário De Robert E Ele Parece Não Ter Se Dado Conta De Sua Verdadeira Importância Nem Mesmo No Fim Do Registro De 4 De Setembro Solistei A Goodfellow Que Fizesse As Vezes Do Agente De Pi Na Questão Da Compra Embora Meu Bom Senso Seja Contra De Que Adianta Objetar Ele Tem Seu Próprio Dinheiro Eu Deveria Recusar Em Troca Obtive De Filipe A Promessa De Abjurar Esse Batismo Repelente Mas Ele Está Tão Agitado Quase Febril Eu Não Confio Nele Estou Completamente Desorientado Nessa Questão E Finalmente 16 De Setembro O livro Chegou Hoje Com uma Nota De Goodfellow Dizendo Que Não Quer Fazer Mais Negócios Comigo Pi Pi Ficou Empolgado A Um Nível Incomum Só Faltou Arrancar O Livro Das Minhas Mãos Está Escrito Num Latim Vulgar E Numa Escritura Rúnica De Que Não Consigo Ler Coisa Alguma Parece Quase Quente Sobre Os Dedos E Parece Vibrar Em Livro Diante Do Meu Rosto E Gritando Repetidamente Conseguimos O Livro Conseguimos O Livro O Verme O Segredo Do Verme Agora Ele Se Foi E Suponho Que Ao Encontro Do Seu Louco Benfeitor E Não Voltei A Vê-lo Neste Dia Sobre O Livro Não Há Mais Referências Mas Se Certas Deduções Que Parecem Pelo Menos Prováveis Primeiro Que Esse Livro Foi Como A Senhora Cloris Disse O Motivo Da Desavença Entre Robert E Felipe E Segundo Que É Um Repositório De Feitiçarias Profanas Possivelmente De Origem Druida E Muitos Dos Rituais De Sangue Druidas Foram Preservados Por Escrito Pelos Conquistadores Romanos Na Bretanha Em Nome Do Conhecimento E Muitos Desses Manuais Infernais Estão Em Meio A Literatura Proibida Do Mundo E Terceiro Que Boon E Filipes Tencionavam Usar O Livro Para Seus Próprios Fins Talvez De Alguma Maneira Enviesada Seu Objetivo Fosse Bom Mas Não Creio Disso Acredito Que Muito Antes Eles Haviam Se Ligado A Quais Que Sejam Os Poderes Sem Rosto Existentes Para Além Da Beira Do Universo Poderes Que Talvez Existam Para Além Da Própria Estrutura Do Tempo Os Últimos Registros Do Diário De Robert Boon Conferem Um Brilho Opaco De Concordância A Essas Especulações E Deixo Que Falem Por Si Mesmos 26 De Outubro De 1789 Um Terrível Falatório Hoje Em Preachers Corners Fraulei Ou Ferreiro Agarrou-me Pelo Braço E Exigiu Saber O Que Seu Irmão E Aquele Anticristo Louco Andam Fazendo Gould Randall Alega Que Houve No Céu Sinais De Um Grande Desastre Iminente Uma Vaca Nasceu Com Duas Cabeças Quanto A Min Não Sei O Que Está Para Acontecer Talvez Seja Insanidade Do Meu Irmão Seu Cabelo Se Tornou Cinzento Quase Do Dia Para Noite Seus Olhos Olhos Grandes Círculos Injetados Dos Quais O Brilho Agradável Da Santidade Parece Ter Desaparecido Ele Mostra Os Dentes E Sussurra E Por Algum Motivo Pessoal Começou A Frequentar Nosso Porão Quando Não Está Mais Em Jerusalém Slot Os Bacurau Se Reúnem Na Porta Da Casa E Sobre A Grama Seu Chamado Conjunto Em Meio A Que Torna Impossível Até Mesmo Pensar Em Dormir Dia 27 De Outubro De 1789 Segui P Essa Noite Quando Ele Partiu Rumbo A Jerusalém Slot Mantendo Uma Distância Segura Para Evitar Que Descobrisse Os Amaldiçoados Bacurau Reúnem-se Na Floresta Enchendo Tudo Com Um Cântico Mortífero E Capaz De Guiar As Almas Do Além Não Tive Coragem De Atravessar A Ponte A Cidade Estava Escura Por Completo A Exceção Da Igreja Que Estava Iluminado Com Um Fantasmagórico Brilho Vermelho Que Parecia Transformar As Janelas Altas E Pontiagudas Nos Próprios Olhos Do Inferno As Vozes Se Elevavam E Diminuíam Na Litania Do Diabo Às Vezes Rindo Às Vezes Soluçando O Próprio Cão Parecia Destender E Rugir Debaixo De Mim Como Se Supotasse Um Peso Terrível E Eu Fugi Assombrado E Tomado Pelo Terror Os Pios Infernais E Agudos Dos Bacurals Atordoavam Me Enquanto Eu Corria Por Aquela Floresta Rasgada Pelas Sombras Tudo Me Leva À Direção Do Clímax Ainda Imprevisto Não Ouso Dormir Devido Os Sonhos Que Surgem Mas Tampouco Ficar Acordado Devido Aos Ensandecidos Terrores Que Podem Surgir A Noite Está Cheia De Sons Medonhos E Temo Que E No Entanto Sinto A Necessidade De Ir Lá Outra Vez De Observar De Ver Parece Que O Próprio Felipe Me Chama E O Velho Os Pássaros Os Malditos 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 Aqui Termina O Diário De Robert Bond Mas Você Deve Notar Bones Que Perto Do Fim Ele Alega Que O Próprio Felipe Parecia Chamá-lo A Minha Conclusão Final É Formada Por Essas Linhas Pela Conversa Com A Senhora Cloris E Outros Mas Sobretudo Por Todos Aqueles Vultos Aterrorizantes No Porão Mortos E Ainda Assim Vivos Nossa Linhagem Ainda É Desafortunada Bones Há Uma Maldição Sobre Nós Que Se Recusa A Ser Enterrada Vive Edionda Uma Edionda Vida De Sombras Nesta Casa E Nesta Cidade E O Ponto Culminante Do Ciclo Está Se Aproximando Novamente Eu Sou Único E O Último Com Sangue Dos Bones Eu Temo Que Alguma Coisa Saiba Disso E Que Eu Seja O Nexo De Um Essoso Maligno Acima De Qualquer Compreensão Normal O Aniversário É A Véspera Do Dia De Todos Os Santos Há Uma Semana A Contar De Hoje Como Vou Proceder Se Ao Menos Você Estivesse Aqui Para Me Aconselhar Para Me Ajudar Se Ao Menos Você Estivesse Aqui Eu Tenho De Saber De Tudo Eu Tenho De Voltar A Aquela Cidade Abandonada E Que Deus Me De De Charles Do Diário De Bolso De Calvin McCann 25 De Outubro De 1850 O O Senhor Boone Dormiu Quase O Dia Todo Seu Rosto Está Pálido E Muito Magro Temo Que A Recorrência Da Febre Seja Inevitável Enquanto Trocava Sua Garrafa D'água Dei Com os Olhos Em Duas Cartas Ainda Não Enviadas Para O Senhor Granson Na Flórida Ele Planeja Voltar A Jerusalém Slot Seria Sua Morte Se Eu Deixasse Será Que Tenho Coragem De Dar Uma Escapada Até Preacher's Corners E Alugar Uma Charrete Eu Tenho De Fazer Isso Mas E Se Ele Acordar Se Ao Voltar Eu Não Encontrá-lo Mais Os Barulhos Em Nossas Paredes Recomeçaram Graças A Deus Por Ele Ainda Está Dormindo A Minha Mente Estremece Diante Da Causa Disto Mais Tarde Trouxe Lhe O Jantar Numa Bandeja Ele Planeja Se Levantar Mais Tarde Apesar De Suas Evasivas Sei O Que Planeja Mesmo Assim Eu Vou Até Preacher's Corners Vários Dos Remédios Em Pó Para Dormir Receitados Para Ele Durante A Última Enfermidade Estão Ainda Entre Minhas Coisas Tomou Um Junto Com O Chá Sem Saber E Está Dormindo Novamente Eu Paredes Isso Me Aterroriza Deixá-lo Continuar Mais Um Dia Que Seja Dentro Dessas Paredes Me Aterroriza Ainda Mais Tranqueio Lá Dentro E Queira Deus Que Ele Ainda Esteja Lá A Salvo E Adormecido Quando Eu Voltar Com A Charrete Ainda Mais Tarde Eu Fui Apedrejado Fui Apedrejado Como Um Cachorro Louco E Raivoso Aqueles Monstros E Demônios Aqueles Que Chamam A Si Mesmos De Homens Somos Prisioneiros Aqui Os Pássaros Os Bacurals Começam A Se Reunir 26 De Outubro De 1850 Caro Bonds Já Está Quase Na Hora Do Pôr Do Sol E Eu Acabei De Acordar Tendo Dormido Quase Durante As Últimas 24 Horas Embora Cal Nada Tenha Dito Suspeito Que Tenha Posto Um Sonífero Em Meu Chá Percebendo Meus Planos Ele É Um Amigo Bom E Fiel Com As Melhores Intenções Eu Eu Vou Dizer Nada Mas Eu Já Tomei A Decisão Amanhã É O Dia Eu Estou Até Calmo Determinado Mas Também Pareço Sentir A Sutil Investida Da Febre Outra Vez Se For O Caso Tem De Ser Amanhã Talvez Hoje A Noite Fosse Ainda Melhor Mas Nem Mesmo O Próprio Fogo Do Inferno Seria Capaz De Me Convencer A Colocar Os Pés Naquele Povoado Na Escuridão Se Eu Não Escrever Mais Que Deus O Abençoe E Guarde Bones Seu Amigo Charles Pós Scription Os Pássaros Começaram A Piar E Aqueles Horríveis Sons De Pés Arrastados Voltaram Cal Não Acredita Que Eu Os Ouço Mas Sim Eu Os Ouço Do Diário De Bolso De Calvin McCann 27 De Outubro De 1850 Impossível Pessoadilo Muito Bem Eu Vou Com Ele Dia 4 De Novembro De 1850 Raro Bones Fraco Mas Lúcido Eu Não Tenho Certeza Da Data Mas Meu Calendário Me Diz Que Pelos Horários Da Maré E Do Pô De Sol Deve Estar Correta Sento-me A Minha Mesa Onde Sentei Quando Lhe Escrevi Pela Primeira Vez De Chapel White E Olho Para Mar Escuro Do Qual A Réstia De Luz Está Rapidamente Desaparecendo Jamais Voltarei A Vê-la Esta Noite É Minha Noite Deixo-a Em Troca De Quais Quais Sombras Que Existam Como Ele Se Projeta Nas Rochas Este Mar Lança Nuvens De Espuma No Céu Que Escurece Como Faixas Fazendo O chão Abaixo De Minha Tremer Na Vidraça Da Janela Vejo Meu Reflexo Pálido Como De Um Vampiro Eu Bem Eu Estou Sem Me Alimentar Desde O Dia 27 De Outubro E Também Estaria Sem Beber Água Se Calvin Não Tivesse Deixado A Garrafa Ao Lado Da Minha Cama Naquele Dia Ah Cal Ele Já Não Vive Mais Ponds Cal Foi No Meu Lugar Em Braços Finos E Seu Rosto De Caveira Que Vejo Refletido Na Vidraça Escura E Mesmo Assim Talvez Ele Seja Mais Afortunado Pois Nenhum Sonho O Persegue Como Tem Me Perseguido Esses Últimos Dias Voltos Retorcidos Que Se Movem Futivamente Nos Corredores Tenebrosos Do Delírio Nesse Exato Instante Minhas Mãos Tremem Eu Borrei Esta Página De Tinta Calvin Me Confortou Naquela Manhã No Instante Em Que Eu Estava Prestes A Escapar E Eu Acreditando Que Tinha Sido Muito Astuto Dissera A Ele Que Havia Tomado A Decisão De Partir E Perguntei Se Poderia Ir Até Tandrell A Cerca De Quinze Quilômetros Daqui Para Contratar Uma Carruagem No Local Onde Fôssemos Menos Notórios Ele Concordou Em Fazer A Viagem A Pé E Eu Observei Partir Pela Estrada Junto Ao Mar Quando Ele Sumiu De Vista Rapidamente Me Aprontei Colocando O Casaco E Também O Cachecol Pois O Tempo Agora Estava Gelado Já Podia Sentir O Prelúdio Do Inverno Que Se Aproximava Na Brisa Aquela Brisa Cotante Daquela Manhã Durante Alguns Instantes Desejei Ter Uma Arma Depois Riei De Mim Mesmo Por Causa Desse Desejo De Que Serviriam Armas Numa Situação Daquelas Saia Pela Pota Pela Pota Da Copa Fazendo Uma Pausa Afim De Dar A Última Olhada Para 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 Sentir O Cheiro Do Ar Fresco Antes Da Putrescência Que Sabia Que Iria Respirar Muito Em breve Para Ter A Visão De Uma Gaivota A Procura De Alimento Voando Em Círculos Abaixo Das Nuvens Voltei E Ali Estava Calvin Mequeno O Senhor Não Vai Sozinho Ele Me Disse E O Calvin Comecei A Dizer Não Nem Mais Uma Única Palavra Vamos Juntos E Faremos O Que For Preciso Ou Eu Mesmo Faço O Senhor Entrar A Força Em Casa O Senhor Não Está Bem Não Vai Sozinho É Impossível Descrever As Emoções Conflitantes Que Me Assaltavam A Confusão O Ressentimento A Gratidão Porém A Mais Forte Delas É O Amor Seguimos Silenciosamente Deixando Para Trás A Casa De Verão E O Relógio De Sol Nenhum Único Pássaro Cantava Nenhum Único Grilo Cricrilava O Mundo Parecia Envolvido Por Uma Silenciosa Motalha Só O Que Havia Era O Onipresente Cheiro De Sal E De Muito Longe O Cheiro Discreto De Madeira Queimando A Floresta Era Uma Profusão Brilhante De Cores Mas Para Os Meus Olhos O Escarlate Parecia Predominar Sobre Tudo Mais Logo O Cheiro De Sal Passou E Um Outro Odor Mais Sinistro Ocupou Seu Lugar Aquela Podridão Que Mencionei Quando Chegamos A Ponte Tota Que Cruzava O Royal Esperei Que Cal Fosse Mais Uma Vez Pedir Que Eu Desistisse Mas Ele Nada Disse Fez Uma Pausa Olhou Para Aquela Sotuna Agulha Que Parecia Desabrochar Do Céu Azul Lá Em Cima E Então Olhou Para Mim E Seguimos Em Frente Avançamos Com Passos Rápidos Mas Aterrorizados Até A Igreja A Igreja De James Boom A Porta Ainda Estava Da Nossa Última Saída E A Escuridão Lá Dentro Parecia Nos Fitar Com Malícia Conforme Subíamos Os Degraus Meu Coração Parecia Ficar Pesado Minha Mão Tremia Quando Toquei A Maçaneta E A Puxei O Cheiro Lá Dentro Estava Mais Forte E Mais Doentio Do Que Nunca Entramos Na Sombria Antecâmara E Sem Fazer Qualquer Pausa Na Câmara Principal Estava Em Ruínas Alguma Coisa Enorme Tinha Andado Ocupada Por Ali E Uma Grande Destruição Ocorrera Os Bancos Estavam De Cabeça Para Baixo Empilhados Como Varetas De Um Jogo A Cruz Perversa Estava Apoiada Na Parede Oriental E Um Buraco Irregular No Gesso Acima Dela Testemunhava A Força Com Que Havia Sido Arremessada As Lamparinas A Querosene Tinham Sido Arrancadas De Seus Lugares No Alto E O Cheiro Forte De Óleo De Baleia Misturava Se Ao Terrível Fedor Que Impregnava A Cidade E Ao Longo Da Nave Central Como Um Macabro Tapete De Núpcias Estava Uma Trilha De Icor Negro Misturado Com Sinistros Filetes De Sangue Nossos Olhos Seguiram No Até O Púlpito O Único Local Visível Que Ainda Estava Intocado E No Alto Olhando Para Nós Com Expressão Vidrada No Outro Lado Daquele Livro Blasemo Estava O Corpo Chacinado De Um Cordeiro Meu Deus Calvin Sussurrou Aproximamos Nos Sem pisar No Líquido Viscoso No Chão Nossos Passos Ecoavam Pela Nave Que Parecia Transformá-los No Som De Uma Gargalhada Gigantesca Subimos Junto Do Nártex O Cordeiro Não Havia Sido Despedaçado Ou Comido Parecia Antes Ter Sido Espremido Até Que Suas Veias Forçosamente Se Rompessem Havia Sangue Em Poças Espeças E Tão Repugnantes Na Nossa Na Própria Estante E Em Volta De Sua Base No Livro No Entanto Bem No Livro O Sangue Era Transparente E As Runas Obscuras Podiam Ser Lidas Por Baixo Dele Como Se Através De Um Vidro Colorido Temos De Tocar Nisso Cal Perguntou Firme Sim Eu Tenho Que Pegá-lo E O Que O Senhor Vai Fazer Ora O Que Eu Deveria Ter Feito Há Sessenta Anos Vou Destruí-lo Rolamos O Cadáver Do Cordeiro Para Longe Do Livro Caiu No Chão Com Baque Ediondo Desconjuntado As Páginas Manchadas De Sangue Agora Pareciam Vivas Com Brilho Escarlate Próprio Meus Ouvidos Começaram A Tinir E Zumbir Um Cântico Baixo Parecia Emanar Das Próprias Paredes Pela Expressão Desorientada No Rosto De Carl Sabia Que Ele Tinha Ouvido A Mesma Coisa O Chão Abaixo De Nós Tremeu Como Se O Demônio Familiar Que Assombrava Aquela Igreja Viesse Agora Até Nós Para Proteger O Que Era Seu O Tecido Do Espaço E Do Tempo Racionais Parecia Se Retorcer E Rachar A Igreja Parecia Feita De Espectros E Iluminada Com O Brilho Infernal Do Eterno Fogo Frio Tive A Impressão De Ver James Boom Ediondo E Disforme Saltando Ao redor Do Corpo De Bruços De Uma Mulher E O Meu Tio Avô Felipe Atrás Dele Num Acólito De Uma Batina Negra Encapuzado Segurando Uma Faca E Uma Tigela De Um Vobis Com Magna Vermis As Palavras Tremeram E Se Retorceram Na Exopada Com O Sangue Do Sacrifício Oferenda A Uma Criatura Que Se Arrasta Além Das Estrelas Uma Congregação Consanguínea Se Agitava Em Louvor Irracional Demoníaco Rostos Deformados Tomados Pela Expectativa Ávida Nefanda E O Latim Foi Substituído Por Uma Língua Mais Velha Que Já Era Antiga Quando O Egito Era Jovem E As Pirâmides Ainda Não Tinham Construídas Já Era Antiga Quando Esta Terra Ainda Se Pendurava No Firmamento Informe E Fervente De Gás Vazio Inagin Vardal Yogsotot Ferminis Giangin 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 O Púlpito Começou A Ceder E Rachar Elevando-se Calvin Gritou E Levantou O Braço Para Proteger O Rosto O Nartex Tremeu Com Uma Onda Imensa E Tenebrosa Como Um Barco Arruinado Numa Tormenta Agarrei O Livro E O Segurei Longe De Mim Parecia Tomado Pelo Calor Do Sol E Sentir Que Poderia Ficar Carbonizado Cego Corra Calvin Gritou Corra Mas Eu Estava Imobilizado E a Presença Estranha Me Encheu Como Um Antigo Respiente Que Tivesse Aguardado Durante Anos Durante Gerações I Yagin Vardal Gritei Servo De Yag Satoth O Sem Nome O Verme Além Do Espaço O Comedor De Estrelas Aquele Que Cega Ao Tempo Verme Nis É A Chegada É A Hora Da Completude O Momento De Dilacerar Verme Nis Aliá Aliá Giyagin O Calvin Me Puxou E Eu Estubei A Igreja Rodopiando Diante De Mim E Então Caí No Chão Minha Cabeça Bateu Na Ponta De Um Banco Virado E Um Fogo Vermelho Encheu Minha Testa Parecendo No Entanto Clareá-la Tentei Pegar Os Sócios De Enxofre Que Havia Trazido Um Trovão Subterrâneo Encheu O Local O Reboco Caiu O Sino Enferrujado Na Torre Tocava Um Sufocado Carrilhão Do Diabo Vibrando Por Simpatia Meu fósforo Chamejou Encosteio No Livro No Instante Em Que O Púlpito Explodiu Arremessando Para o Alto Uma Dilacerada Profusão De Madeira A Imensa Bocarra Negra Descobriu-se Lá Embaixo Caute Tubiou Na Beirada Com As Mãos Estendidas O Rosto Esticado Num Grito Sem Palavras Que Hei De Ouvir Para Sempre E Então Surgiu Uma Imensa Onda De Carne Cinzenta O Cheiro Se Tornou Uma Vaga De Pesadelo Vinha À Superfície Uma Geleia Viscosa E Pustulenta Uma Gigantesca E Medonha Forma Que Parecia Subir Vertiginosamente Das Estranhas Da Própria Terra E No Entanto Com Uma Súbita E Horrenda Compreensão Que Homem Algum Jamais Conheceu Percebi Que Aquilo Não Passava De Um Anel Um Seguimento De Um Monstruoso Verme Que Existia Sem Olhos Durante Anos Nas Câmaras Da Escuridão Sobre Aquela Abominável Igreja O Livro Pegou Fogo Em Minhas Mãos E A Coisa Pareceu Gritar Sem Emitir Som Acima De Mim Calvin Foi Atingido Num Golpe De Raspão E Arremessado Através Da Igreja Como Um Boneco De Pescoço Quebrado Ela Afundou A Coisa Afundou Deixando Apenas Um Imenso E Desesperado Buraco Cercado Por Um Muco Preto E Um Grito Forte Esganiçado Que Pareceu Se Dissipar Ao Longo De Uma Distância Colossal E Se Foi Eu Olhei Para Baixo O Livro Se Transformar Em Cinzas Comecei A Rer E Depois A Uivar Como Um Animal Ferido Toda A Sanidade Me Abandonou Sentei-me No chão Com o Sangue Escorrendo De Minha Têmpora Gritando E Dizendo Palavras Incoerentes Na direção Daquelas Sombras Profanas Enquanto Enquanto O Meu Pobre Calvin Encontrava-se Estatelado Do Outro Lado Olhando Fixamente Para Mim Com Olhos Vidrados Tomados Pelo Horror Eu Não Tenho Ideia Do Tempo Em Que Fiquei Nesse Estado Ultrapassa Qualquer Possibilidade De Relato Mas Quando Recuperei Minhas Facudades As Sombras Haviam Desenhado Longas Trilhas Ao Meu Redor E Eu Estava Sentado No Meio Do Crepúsculo Um Movimento Atrair A Meu Olhar Um Movimento Vindo Do Buraco Despedaçado Do Chão Do Nártex Uma Pálida Mão Abria Caminho Em Meio As Tabas Arrancadas Do Chão Minha Risada Enlouquecida Morreu Em Minha Garganta Toda A Histeria Se Dissolveu Num Torpor Emudecido E Com Uma Lentidão Terrível Vingativa Um Volto Em Ruínas Ergueu-se Da Escuridão E Metade De Um Crânio Olhou Para Mim Pesouros Se Arrastavam Pela Testa Descarnada Uma Batina Apodrecida Prendia-se A Clavículas Tortas Que Se Desfaziam Somente Os Olhos Ainda Viviam Poços Vermelhos Ensandecidos Que Me Fitavam Com Algo Mais Do Que A Loucura Fitavam Me Com E Aos Berros Deixando O Corpo Do Meu Amigo Da Vida Inteira Abandonado Naquele Lugar Medonho Corri Até Que O Ar Pareceu Irromper Feito Lava Em Meus Pulmões E Meu Cérebro Corri Até Que Tivesse Em Volta Esta Casa Possuída Imaculada Novamente E Ao Meu Quarto Onde Desabei E Ainda Estou Até Agora Deitado Como Um Morto Eu Corri Porque Até Mesmo Em Meu Estado Enlouquecido E Mesmo Na Ruína Daquele Vulto Morto E No Entanto Vivo Eu Notei A Semelhança Da Família Mas Não De Philip Ou Robert Cujos Retratos Estão Na Galeria Lá Em Cima Aquele Rosto Apodrecido Pertencia A James Boon O Guardião Do Verbe Ele Ainda Vive Em Algum Lugar Nos Caminhos Totuosos Os Caminhos Escuros Embaixo De Jerusalém Slot E Chapel White E Aquilo Ainda Vive Queimar O Livro Contrariou A Coisa Mas Há Outras Cópias Sou Contudo A Passagem E Sou O Último Com O Sangue Dos Bons Pelo Bem Da Humanidade Devo Morrer E Romper Essa Corrente Para Sempre Eu vou Para o Mar Agora Bons Minha Jornada Como Minha História Chega Ao Fim E Que Deus Esteja Com Você E Lhe Dê Paz Charles A Curiosa Série De Papéis Acima Foi Subsequentemente Recebida Pelo Sr. Everett Granson A Quem Tinha Sido Endereçada Deduziu-se Que Uma Recorrência Da Desafortunada Febre Cerebral Que O Acometeu Originalmente Após A Morte De Sua Mulher Em 1848 Fez Com Que Charles Bone Perdesse A Lucidez E Assassin Se Seu Ajudante E Amigo De Toda A Vida Sr. Calvin McCann Os Registros No Diário De Bolso De Calvin McCann São Um Fascinante Exercício De Falsificação Sem Dúvida Perpetrada Por Charles Bone Num Esforço Para Reforçar Seus Próprios Delírios Paranoicos Em Pelo Menos Dois Detalhes Contudo Charles Bone Se Equivocou Primeiro Quando A Cidade De Jerusalém Slot Foi Redescoberta Uso O termo Historicamente É claro O piso Do Nártex Embora Apodrecido Não Revelava Sinais De Explosão Ou Grandes Danos Embora Os Antigos Bancos Estivessem Virados E Várias Janelas Quebradas Isso Pode Ser Explicado Pela Ação De Vândalos Das Cidades Vizinhas Ao Longo Dos Anos Entre Os Residentes Mais Antigos De Preacher's Corners E Tenderall Ainda Há Alguns Rumores Infundados Sobre Jerusalém's Lot Talvez Em sua Época Tenha Sido O Tipo De Inofensiva Lenda Popular Que Provocou Na Mente De Charles Bones Seu Declínio Fatal Mas Isso Não Parece Ter Relevância Segundo Charles Bones Não Era O Último De Sua Linhagem Seu Avô Robert Bones Foi Pai De Pelo Menos Dois Bastados Um Deles Morreu Na Infância O Segundo Assumiu O Nome De Bone E Se Instalou Na Cidade De Central Falls Holt Island Sou O Descendente Final Desse Ramo Ilegítimo Da Linhagem De Bone Sou O Primo De Segundo Grau De Charles Bone Afastado Por Três Gerações Estou De Posse Destes Papéis Há Dez Anos Ofereço-os Para Publicação Na Ocasião De Minha Residência Na Casa Ancestral Dos Bones Chapel White Na Na Esperança De Que O Leitor Encontre Em Seu Coração Alguma Simpatia Pela Pobre E Desorientada Alma De Charles Bone Até Onde Posso Dizer Ele Estava Correto Acerca De Uma Coisa Apenas Este Lugar Precisa Muito Dos Serviços De Um Exterminador Há Ratos Imensos Nas Paredes A Julgar Pelo Barulho Assinado James Robert Bone 2 de Outubro De 1971 Fim Do Conto Muito Bem Seja Bem Vindo Meu Nome É Marcelo Fávaro E Eu Acabei De Contar Para Você Aqui O Jerusalém Slot Que Teria Uma Tradução De O Destino De Jerusalém Que Acharam Desse Conto Eu Achei Tenebroso Esse Livro Sombras Da Noite É Incrível O Aconselho A Tê-lo Na Sua Casa Porque Todos Os Contos Que Eu Já Li Desse Livro São Incríveis São Muito Bons E Esse Aqui É Um Conto Que Abre Realmente É Um Ótimo Cartão De Visita Do Livro E Vale A Pena Você Tê-lo Em Casa Stephen Eu Gosto Muito Dedicado Allan Paul Aos Que Preferiram Real Philips Lovecraft Mas Existem Os King Maníacos Aí Né E Eu Tenho O Maior Respeito Porque É Uma Variedade Tão Grande De Histórias Que Demonstram Realmente O Quanto Esse Escritor É Um Workaholic Né Ele É Escreve 4 5 Livros Por Ano Ele É Um Megalomaníaco Muito bem O que você achou Você gostou Não gostou Quero ouvir Sua opinião Lembrando Sempre Que a gente Tem aqui Inscritos Que Sempre Participam Sempre Comentam Trazem Visões Que São Diferentes Que Acrescentam Que Tornam A Experiência Mais Agradável E É Isso Pessoal Peço Que Se Inscrevam E Até A Próxima Tchau Tchau